Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um vídeo do estilo o que é. E hoje a gente vai falar sobre o que é estilo vintage. Se você curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E a gente escuta muito por aí, né? Looks vintage, com uma pegada vintage ou com referência vintage. E aí vai desde vestuário até mobiliário. E aí tem a galera que fala, ah não, vintage é da década de 20 até a de 40. Da de 40 até a de 60. Enfim, o que é o vintage? O que são looks vintage e o que é essa referência? É o seguinte, vintage e age era uma expressão usada por alguns produtores de vinho. E eles usavam essa expressão pra se referirem à idade dos vinhos. E aí vocês sabem, né? Quanto mais velho o vinho, melhor o vinho. Mas com o tempo, essa expressão se transformou numa referência. E é o que é essa referência? É pegar o melhor de cada década. Então, vintage nada mais é do que isso. É pegar o melhor de cada década. Independente de qual década seja. Então a gente pega lá, década de 20. O melhor da década de 20. Isso é vintage. O melhor da década de 30. E aí vai, né gente? Então, tá esclarecido o que é vintage. Vintage, beleza. E aí pra você usar um look vintage, você tem que estar usando alguma peça, alguma coisa que seja referência a uma década passada. E aí, né? Pra você montar esse look e não ficar nada muito fora ali, nada muito exagerado, o ideal é você não misturar muita coisa. Você não montar também um look só vintage. Ou você não pegar, tipo, várias referências de várias décadas e misturar. Não, o legal, o que fica interessante é você pegar uma referência e você misturar com peças contemporâneas. Um exemplo é você pegar um cinto de corda. E aí você pega esse cinto de corda e você coloca, né, com roupas contemporâneas. Mas aí você vai estar com esse cinto de corda que ele é uma referência de décadas passadas. E aí vai ficar um look maneiro. Vai dar aquela, sabe? Aquela misturada, aquela harmonia maneira. Se você curte o estilo vintage e quiser que eu faça um vídeo só dando dicas de como usar looks vintage ou como usar looks com referência vintage, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo dando várias dicas iradas pra montar looks vintage. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram. O conteúdo lá também é sobre moda masculina, tanto nos stories quanto nas fotos. Se você curte esse tipo de conteúdo, tu vai curtir lá o Instagram. Se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não curtiu, cara, me dá essa moral, curte o vídeo, é esse joinha aqui embaixo pra me ajudar a continuar com esse conteúdo de moda masculina aqui no YouTube. Cara, pega esse link, joga nas redes sociais. Se você faz parte lá da lista de transmissão, pega esse link e manda pra sua agenda, pros seus contatos aí. E se você quiser fazer parte da lista de transmissão, cara, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que ali tem dizendo como que você faz pra fazer parte da lista de transmissão. E é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho